Música Essa daqui é o lançamento mais importante da Yamaha desse primeiro semestre. Isso aqui é o scooter X-Max ou X-Max 250 ABS. Ele fica pitando assim mesmo depois que você desliga ele. Precisa desligar aqui embaixo, senão ele não para de apitar. Muito eletrônico, é um scooter super moderno. Ele encara a viagem com facilidade. Ele vai 130, 140, é óbvio que você não vai andar nisso aí. Porque a velocidade máxima permitida nas estradas é de 120 por hora em algumas estradas e a maior parte 100, 110. Nessa velocidade ele é perfeito para viajar. A garupa vai numa poltrona de primeira classe, o banco todo é muito bom. Largo, macio, bem confortável. O que é um requisito importante para um scooter? Porque no scooter você vai sentado, você não vai montado igual numa motocicleta. Na motocicleta você apoia os pés nas pedaleiras e pode usá-los para auxiliar os movimentos de suspensão. No scooter não tem jeito. Você vai sentado igual numa cadeirona. Então esse banco é excepcionalmente macio. A suspensão dele é bem legal também. A suspensão desse ciclomotor é bem melhor do que a dos rivais aí. Aguenta bem buraqueira. Ajuda um pouco o fato dele ter as rodas grandes também. É aro 15 na frente e 14 atrás. Ele tem, a suspensão traseira tem 11 centímetros de curso e 33 milímetros de diâmetro dos tubos. É uma suspensão quase como a de uma moto de 250 cc. Não muito, muito mais do que um scooter convencional. E a traseira tem 92 milímetros, ou seja, 9 centímetros de percurso com uma possibilidade de regulagem de pré-carga em 5 posições com aquela ferramentinha, aquela famosa Porca Castelo. Ele tem freios ABS de dois canais e ele é o único scooter desse segmento que tem controle eletrônico de tração, o famoso controle de tração. Ele não deixa você derrapar se você der mão. Bom, nos scooters menores, de menor desempenho, ele não necessita ter isso. Não faz diferença se ele tem ou não, porque muito dificilmente você vai precisar de controle de tração. Porque mesmo se você der gás no meio da curva, ele não sai patinando. Esse aqui sai. Esse aqui, se você der mão nele no meio de uma curva e estiver úmido, ele vai a traseira querer passar na frente. Então o controle de tração é bem legal. Ajuda bastante. Ele custa R$ 21.990,00 mais frete, o que frete vai ser R$ 1.500,00, R$ 1.000,00, ele vai sair, é preço final, R$ 23.000,00, R$ 24.000,00, dependendo do estado que você tiver. Aqui em São Paulo, R$ 22.000,00, R$ 23.000,00, lá mais para o interior, R$ 24.000,00 no máximo, vai ser o preço desse lindo scooter, maravilhoso, super ergonômico. O painel dele é uma joia, tem tudo. São dois relógios redondinhos, analógicos, na minha opinião, talvez porque eu seja coroa, eu sou velhão, eu gosto de ponteiro. O ponteiro dá uma leitura imediata, você olha e sabe o que você está vendo. Só pela analogia, por isso que ele chama analógico. E ele tem também um LCD central, em que tem um monte de informações. Ele informa, por exemplo, consumo instantâneo e médio, o que aliás é ótimo e é bem econômico. Ele tem aqui, está marcado aqui, ó, consumo por volta de 25 a 30 km por litro. O que para um 250, que anda acompanhando moto grande na estrada, é bem legal, é bem legal. Consumo bem bom e a velocidade máxima eu não testei. Eu só andei em via pública, não tive acesso à pista fechada. Assim, numa ultrapassagem, numa situação, numa subidinha, você dá ali 140, disfarçando, olhando se não tem guarda, mas não segura. Normalmente você vai a 120 mesmo, que é o limite das melhores estradas que tem no Brasil. Esse design, ele é tudo em volta do X, que ele é um X-Max, X-Max. Então, ele valoriza o X no desenho frontal, valoriza o X no desenho traseiro. É um design premiado, ele recebeu prêmios importantes de design. O projeto futurístico, né? Todo modernoso desse scooter. Ele não tem chave, ele usa uma Smart Key, que você leva no bolso. Ela tranca não só a ignição, como também os botões que liberam o assento e o abastecimento. É tudo aqui no painel. Você apertou, ele abre e você vai ter, então, acesso. Mas só se você tiver com a chave pertinho dele. É uma chave eletrônica, é bom. É bom. Não só é confortável, como é seguro. Tem dois fatores de segurança. Primeiro que é muito difícil, o cara não tem como fazer micha e roubar. E segundo, que você chega andando, sobe na moto e sai correndo. Você já não precisa ficar procurando chave, onde é que você botou. A chave está no seu bolso, você sentou, ligou, vai embora. Como ele disse para você, os porta-luvas dele são muito bons. Ele tem um porta-luvão grande aqui e outro do outro lado. Isso é muito útil. Agora, com essa maneira de cobrar pedágio de moto, é muito bom ter isso aqui. E também para levar celular, carregador de celular, é um monte de coisas que ele é muito útil. Aqui dentro, cabe um monte de coisa, é grande, tem um espaço bom e iluminado. O que é muito chique, o fato dele ser iluminado. Ele tem ajustes do guidão. O guidão vai dois centímetros para frente e para trás. É claro que você precisa abrir aqui e usar como ferramenta. E também do para-brisa, ele tem cinco centímetros de regulagem, também com ferramentas. Não é um ajuste instantâneo, mas você pode ajustar se você é um cara mais alto ou um cara mais baixo. ABS de dois canais e o famoso motorzinho de 250 centímetros cúbicos de um cilindro refrigerado a água. Com um comando de válvulas no cabeçote. O pistão é de diazil, uma liga de alumínio e titânio que eles usam, que fica mais resistente e permite uma rotação mais elevada. E desenvolve 22,8 cavalos a 7.000 RPM e 2,5 kg de torque a 5.500 RPM. Mas com essa transmissão CVT, você sente uma fluência de entrega de torque bem fácil. Ele é bem fácil de tocar, bem gostoso na cidade, bem gostoso na estrada. Grande, imponente, te dá um status. Ele é bem fluente, apesar do peso de 179 kg a seco, seria uns 180 kg, vai? Com o tanque de 13,2 litros abastecido, ele vai aí para 185, 190 kg de peso total na hora de andar. É legal, ele não parece pesado, a transmissão CVT é bem escalonada. E é uma delícia esse novo lançamento da Yamaha, o X-Max 250. Muito bem, assine o nosso canal e acione o sininho de notificações, que daí toda semana a gente leva esse papo legal sobre moto. Vamos junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho